Olá pessoal, meu nome é professora Cássia Coutinho, então eu escolhi para hoje uma questão da OCP, a OCP que está pegando grandes editais aí para tribunais, então fica de olho, tá gente? Eu falo essas bancas que não é tão desconhecida, né? A OCP ela tem uma tradição muito grande nos hospitais universitários, né? Então ela tem, realmente ela pega ali aquele nicho da EBSER e tal, mas assim, ela não tem tanta tradição com tribunais ou com cursos mais rechuchudos, vão dizer assim, tá? Então vale a pena sempre uma atenção para essas bancas aí, para não pegar a gente surpresa. Então coloque aí para mim a questão, por favor. Então ele vem cá e fala o seguinte, Paulo possui uma coleção de selos. A coleção de seu irmão, Pedro, é dois terços de um quinto da coleção de Paulo. Se Pedro possui 40 selos, então quantos selos Paulo possui? Então gente, uma questão basicamente envolvendo a parte de fração e equações, tá? Que despenca, e aí não é só, ai meu microfone, não é só na OCP, mas assim, frações, equações e sistema. Gente, anota aí uma dica da caçinha. Frações, equações e sistema. Estuda sempre. Qualquer prova decente que diz que cai matemática ou diz que cai raciocínio lógico, pode ter certeza que vai ter esse povo lá, tá? Então, beleza, gente, é uma questãozinha bem clássica aí. Então ele fala assim, ó, Paulo possui uma coleção de selos. A coleção de seu irmão, Pedro, é dois terços de um quinto da coleção de Paulo. Se Pedro possui 40 selos, então quantos selos Paulo possui? Então, releio, você falou, ah, peraí, deixa eu xeretar aqui. Gente, posso colocar, né, citar nomes ou não, necessariamente precisa. Nesse caso aqui, ó, eu falo assim, a coleção de seu irmão Pedro, então a coleção de Pedro é igual a dois terços. Então o que é dois terços? Dois terços de um quinto, de um quinto da coleção de Paulo. Então a coleção de Pedro é dois terços de um quinto da coleção de Paulo. E ele fala mais, que Pedro possui o quê? 40 selos. E ele fala que Pedro possui no total 40 selos. Ora, gente, então só juntar esse povo aqui, né? Primeira coisa que eu tenho que lembrar, gente, o que o di significa para a gente na matemática? Multiplicação, né? Então vale lembrar que esse di aí, ele representa uma multiplicação. Então o que eu tenho? A dois terços, de quanto? Então vezes quem? Um quinto, de quanto? Da quantia que Paulo tem. Tudo isso, né, Pedro? Mas tudo isso tem que ser igual a 40. E eu caí numa equaçãozinha ali do primeiro grau. Gente, antes de sair partindo para o ataque, vê se tem alguém que você possa simplificar. Desse lado aqui tem alguém? Não, né, gente? Então vamos só fazer continha. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 5, 15. Quantidade de Paulo, tudo isso igual a 40. Bom, dependendo ali, né, do seu saber na matemática, nós sabemos que quando eu tenho essa igualdade entre frações, que é uma proporção, que eu posso simplificar numerador com numerador. Então eu poderia simplificar o 2 com 40, podia ter feito aqui de cara. Só para não dar nó na cabeça de ninguém, lembra que quando eu mudo de lado, quando eu vou para o outro membro, eu vou sempre com a operação inversa, né? Então olha só, gente. Esse 15 está dividindo, passa como? Multiplicando. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Cassinha, eu fiz tudo partes. Show de bola, tanto faz. Não, Cassinha, eu fiz tudo de cabeça. Desde que você garanta o sucesso, você que sabe. Aqui, gente, 2 por 2, 1. 40 por 2, 20. Então, com 20 vezes 15. 20 vezes 15, 15 vezes 2, 30. Com 0, 300. Então, ou seja, opa, mudei a letra aqui, do nada, né? Então, Paulo possui o quê? 300 selos. Gente, cuidado sempre com a pergunta da questão. Neste caso, ele quer saber, então, quantos selos Paulo possui. Então, Paulo possui 300 selos. Resposta correta, letra A de amo estudar raciocínio lógico e matemática. Então, gente, questão super clássica aí de frações. A OCP, de uma forma geral, tem questões um pouco mais fáceis quando a gente compara, por exemplo, com uma FCC. Tá? Mas cuidado, tá, gente? É um fácil que também, assim, se o aluno não souber matéria, tchau, tchau. Por exemplo, a OCP, fração, porcentagem, sisteminha, assim, é mato nas questões dela. Então, assim, é um fácil relativo, mas o aluno tem que ter pelo menos um conhecimento médio, tá? Pra fazer uma boa prova da OCP. Então, ela é fácil quando a gente compara com outras bancas, beleza? Então, gente, gostou? Deixa aí sua like pra gente. Coloca aí nos comentários, gente, algumas sugestões. Qual o conteúdo que te tira o sono, né? Qual o banco aí que você tá querendo que a gente corrija questões. É claro que, assim, eu tento atender todo mundo. Mas põe aí, a gente lê sempre com muito carinho ali o seu comentário. E isso vai ajudando que na hora que eu for gravar mais questões, quem sabe eu já não pego ali a sua, aproveito a sua dica e vejo o que vocês estão querendo mais, né? Acompanhe a gente tanto no canal do YouTube Professora Cássia Coutinho, quanto também no nosso site, que tem muita coisa gratuita pra vocês. CássiaCoutinho.com e na página no Facebook também. Então, fiquem com Deus. Bons estudos. Dica da Cacinha. Fração, equação e sistema. Sempre estudem esses assuntos. Para concurso, vou até além. Para Enem e para Teste Ampad. Qualquer processo seletivo que você diz que vai fazer matemática ou raciocínio lógico, estuda esses tópicos, porque cai com muita frequência, ok? Então, fiquem com Deus. Beijo e até mais. Beijo e até mais. Beijo. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL